Marcelo, assistimos Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine e Fanservices. Fanservices? Esse era o subtítulo que deveria ter, né? Que venha o Fanservice. Que venha o Fanservice. Nós então já assistimos Deadpool e hoje nós vamos comentar aí, sem spoilers, né? Dar umas primeiras impressões a respeito do filme. Mas assim, enquanto eu estava assistindo o filme, eu só estava pensando... Ih, rapaz. O Marcelo não estava gostando desse filme. Ah, só, eu posso já dizer, é um spoiler aqui da análise, que eu dei aquela gargalhada gostosa, sabe? De dar uma boa gargalhada, eu acho que três vezes. O ingresso custou 30 reais, então cada risada custou 10 reais. Custou 10 reais, né? Mas assim, faltaram algumas gargalhadas, tá, Gabriel? Faltou, não ri muito com esse filme, não. Ah, então vai ter polêmica, né? Esses caras da Bate Caverna, esses impressionantes aí ficam derrubando os filmes da Mar. A gente nunca fala mal de filme da DC, só fala bem, né? Ah, foda. Então, pessoal, vamos comentar tudo depois da abertura. E só antes da gente começar, eu quero saber a opinião de vocês de Deadpool e Wolverine. De 0 a 10, pra quem já assistiu, qual a sua nota? E olha, Marcelo, então eu vou ter que ser o advogado do diabo, né? Se você não gostou, eu gostei. Não, eu achei assim, ó, eu saí com o filme ok. É, porque assim, eu também não consegui amar o filme. Ah, é difícil amar. É, assim, ó, até mesmo os fanservices, que tem muito fanservice, eu consigo ver as pessoas gostarem. Aham. É, só que eu não morri de amores por esses fanservices, sabe? Não é um relacionamento, por exemplo, da galera que tava esperando lá as aparições do Toby lá e do Andrew, né? É. Tipo, não tem nada a ver. Não, não, a gente tá falando de um outro nível de fanservice, assim, bem diferente. Não, é bem diferente. Eu diria que eu fiquei mais empolgado com as coisas envolvendo o Wolverine, o uniforme amarelo. Ok. A questão da máscara. Hum. E ver ele em ação com o uniforme. Assim, isso é o que me deixou mais empolgado. Mas, eu estaria mentindo se um camel ali não pegou o meu coração, porque me pegou. Tá, um camel, e era um que eu não esperava, acho que é o mesmo. É, e é um que, meu, que assim, quando ele aparece eu... Ah, esse aí, esse aí. Mas isso é porque é muito específico o nosso, não sei se ele chega a ser tão amado assim, tá? Ah, não sei, eu acho que ele é. Acho que ele é. Acho que ele é. Então, e assim, pelo menos não é também um fanservice muito curto. Então, ele até tem algumas partes ali. Então, esse aí, ok. Esse aí eu gostei, gostei. Quanto aos outros fanservice, eu também acho que eles funcionam, assim, tem uma piada ali interna. Eles estão sempre debochando da questão de Disney, produção cara, o orçamento. Esse cara é muito caro pra estar no filme. Então, assim, é divertido. Só que eu também não consigo amar, sabe? Se importar tanto, né? É, não consigo me importar, principalmente por causa desses personagens que estão aparecendo. Porque eu não me importo tanto, assim, com esses camels. Exatamente. Por exemplo, tem a base da Cassandra Nova lá, que aparece nos trailers. Sim, ok. E tem um show de camels ali no universo da Fox. E assim, ah, o Pyron, não sei o quê, o Blob. Cara. Ah, ninguém, ninguém se importa. Eu não sei, eu acho qualquer coisa, sabe? Mas, aí é o lado desse anauto, entendeu? Mas será? Eu acho que até o pessoal que gosta mais, mais de MCU. O pessoal da Fox tá nem aí. É, não sei. Talvez eu esteja meio maluco, assim, mas... Eu cresci vendo o universo da Fox e eu não me importo tanto, sabe? A gente era pra ser o espectador. É que, na verdade, eu me importo com os que não apareceram. Olha aí. Então, assim, eu não sei se aparecesse uma, sei lá, algum X-Men ali. Talvez eu fosse me importar mais, mas aqueles caras ali não, né? Mas, assim, o ponto é, na análise, assim, é que se você tá esperando, se você quer ir ir no cinema pra ver isso, aquelas aparições rápidas, ou você apontar na tela, ah, eu conheço aquele tal personagem, Kameel, risada, falando mal da Disney, se é só isso que você se importa, é esse o filme, é isso, sabe? É duas horas e quinze disso. É praticamente isso. Então, se você quer prestar atenção só nisso, e é exatamente isso que você tava esperando desse filme, ele vai entregar. Agora, se você começa a analisar outros aspectos, ou você tá se importando um pouco, tentando se importar com a história, um pouco só, você já começa a se desligar. Aqui, assim, ó, isso também não é novidade pra nenhum filme de Deadpool, né? Tanto o 1 quanto o 2, as histórias são, né, porque elas precisam ter. E é esse filme aqui também, a história é meio qualquer coisa. Também, só que eu acho que aqui eles tentam ensinar alguma coisa de drama. Eles ainda tentam colocar um drama a mais, que talvez, acho que tem nos outros dois, mas não sei porque aqui eles dão uma focada a mais, eu não sei. Principalmente ali no que envolve Wolverine e Deadpool, que eles vão ter um arco. Porque, vejam só, é pra um filme que não quer se importar tanto com a história, eles até tentam desenvolver um arco, os personagens, porque ele tenta dar todos os beats emocionais de uma história tradicional de super-herói. E você tá vendo eles acontecerem na hora, eles estão vendo, tá, isso aqui é pra tal coisa, isso aí é na cara. Não, não. Tem algumas coisas que até eu consigo entender, achei legal, mas é uma história que tá ali bem qualquer coisa, sabe? Bem qualquer coisa, é. Aí que tá, você quer julgar por uma coisa que você tava esperando alguma coisa, você não tava esperando nada, e daí ele de fato não é nada, e daí você quer criticar por isso? Esse é um ponto, que aí eu até digo que, tipo, aí a Disney é genial, e ela chega a fazer cinema aqui nesse filme, porque é o seguinte, ela pega esse filme Deadpool e ela tá autorizada a fazer várias convenções que a gente já tá cansado e tá sempre reclamando, mas aqui a gente passa pano, sacou? Todo mundo vai passar pano. É que o Deadpool não dá pra levar muito a sério. Mas ele repete clichês que a gente tá cansado, só que ele não zoa isso. Ou ele até zoa, mas ele faz. Então é tipo uma carta branca. A gente pode reclamar um pouco da vilã ali, alguma coisa com Wolverine, arco dramático e tudo mais, e aí o pessoal pode dizer, ah, mas é o filme Deadpool. É o super trufo deles, né? É o super trufo. E por isso, aqui tem o genialidade. Eu acho que a maior genialidade, não é nem no filme, mas é a Disney poder... Cara, faz aí todos os clichês, terceiro ato de filme MCU que a gente faz sempre, faz de novo. Pode fazer de novo que não vai ter problema, porque é filme Deadpool. É, e assim, mesmo que eu tente ver só pelo lado do fanservice, pelo lado da comédia... Tá, ok. Ignorando a história, assim, vamos entender que a história tá ali só porque ela precisa estar. Sem a gente entender e ignorar, e tentar ver só o resto, aí o filme, ele é legal. Não, ele funciona. Eu penso umas três, quatro, que realmente eu achei bem boas, as gags ali, umas piadas bem boas. É o mesmo modo. Eu me lembro quando eu assisti o primeiro Deadpool, e eu acho um filme bem legal. Inovador, inovador. Inovador. Quando a gente pega, compara diretamente o primeiro Deadpool com esse Deadpool, o Deadpool e Wolverine, eu não acho que sejam filmes, assim, tão diferentes, tão... Não, não. Um é muito melhor que o outro, eu acho que esses estão meio que na média. Sim. É, só que as piadas que o Deadpool faz aqui, são mais ou menos as mesmas... Tente entender. Mesmo timing cômico, digamos assim, que teve no primeiro. É. Então, assim, ele deixa de ser inovador, ele começa a se repetir. É, só que aí, de novo, genialidade da Disney. Agora ele ganha uma sobrevida porque agora ele tá zoando a coisa dele entrar no universo da Marvel, entendeu? Então ele ganha um sopro a mais, de piadas, situações... É, e daí eu também, meia culpa, eu ri dessas piadas. Eu gosto do Deadpool. Eu gosto do 1 e eu gosto do 2. Eu gosto dos dois também. Eu prefiro o 1 do que o 2, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Uhum. Aí esse daqui é mais o mesmo. Não é um filme que me desagrada por causa disso, porque eu sei o que é o Deadpool, eu tenho uma expectativa em cima do Deadpool, teve os fanservice, mas nunca vai ser um filme que eu vou amar, sabe? Muito longe disso. É, eu pensando agora, como a gente acabou de sair da sessão e a gente tá gravando aqui, eu entre eles, pra mim, eu acho ele o pior dos Deadpool. que eu consigo, o primeiro eu levo muito em conta por ter a parada inovadora lá, mais de oito anos, o que eles conseguiram fazer com baixo orçamento. O 2 eu acho que tem uma história, é mais ainda Deadpool, e tem boas cenas de ação lá. Eu acho que é o filme mais bem dirigido da franquia, o 2. E aí esse terceiro, ele tá nessa coisa do fanservice, dele tá no MCU, só que não tem piadas tão boas ou tão maneiras que fazem ele ficar melhor que o primeiro e o segundo. Que esse era o passivo diferencial. Fazer as piadas de MCU, de Fox e tudo mais, mas não tem aquele, sei lá, não tem aquela coisa tão genial que faz ele ser melhor que os outros, sabe? O que eu acho que ele é tão legal quanto o 2 são nas cenas de ação. As cenas de ação eu achei... Ah, eu não acho. Que ficaram... Ah, eu não sei. Eu achei que elas ficaram bem legais. É, eu acho a do 2 melhor. Assim, sem dar muito spoiler, mas a primeira cena de ação eu achei bem legal, dos créditos iniciais. Ok. Cenas do Wolverine contra o Deadpool. Tá no trailer isso. Tá no trailer, mas tem uma que não tá no trailer que eu achei bem legal. Tá, ok, tá. Que envolve um carro. Opa, opa. Essa daqui eu achei muito, muito legal. Ah, essa eu acho que é a melhor entre os dois. Eu concordo, é. E daí tem as lutas do final que eu também achei que ficaram bem legais, sabe? Ah, não, achei que ficaram bem legais. Por mim, assim, ó, eu poderia assistir esse filme de novo, ficar dando a acelerar entre uma cena de ação e outra. Só a cena de ação ali, né? É, e daí pula pra uma cena do quêmico que o cara aparece ali, aquela piada que eu sei que vai ser boa, acelera, tá, ok. Tá. Quando eles estão tentando fazer coisa séria, aí que eu acho que... Nossa, é, não. Eles tentam fazer coisa séria. Começa o filme, tem aquela cena de introdução que é boa. Muito boa. Não, muito boa. Dá um começo legal, Deadpool e tudo mais, aí o filme faz isso, ó. O filme dá uma despencada. Aí você parece que você quer morrer vendo esse filme. Tá. Não, é que assim, ó. É muito caro. Até realmente começar a história... Tá, sim. Eu acho que dá uns 10, 15 minutos. É, uns 10, 15 minutos, é. Que são totalmente desnecessários pro filme. É que assim, ó, não é desnecessário porque é importante pro arco do Deadpool. Porque eles estão querendo fazer a história séria. Ah, mas dá pra colocar numa cena... Mas dava pra pular direto pra história. Dava, dava, certo. Então assim, ó, ele faz isso aqui nesses 10, 15 primeiros minutos, aí eles vão pra aquele vazio que aparece no Loki, tá? Aí o filme dá o opa. Aí fica bom. É, porque aí começa o que a galera quer ver. É. A galera quer apontar na tela e falar eu conheço, eu conheço esse cara, eu conheço. E o filme sabe disso. Nossa. Exato. Não, isso é legal. Vamos falar aí o que eles querem. Então é isso aí, vamos bater. É, é isso aí. É, faz isso aí. Aí às vezes ele dá uma derrapada no segundo, sabe? Quando ele quer ser sério. Quando ele dá umas coisas meio dramáticas, tem umas piadas que eu acho meio exageradas, meio paia. Aí, quando vai pro terceiro, aí ele faz isso aqui de novo. Aí ele vai um... Aí eu discordo. Aí ele cai. Não, ele não é melhor que o segundo ato. Ele dá uma... Não, é que eu gostei do terceiro ato. Quando tem os camels ali... Pô, mas é quando vira a planinha MCU de novo, de final de... Mas daí é... Sei lá, mas eu achei legal. Por causa das cenas de ação, a história é qualquer coisa no terceiro ato. Ah, não vou considerar a história. Ah, ok, tá. Não, é que eu tô considerando as coisas boas. Porque assim, o terceiro ato é quando aparecem os camels e eles participam até bastante do filme. Porque assim, quando chega a turma do camel, o filme dá um up total pra mim. É uma das melhores gags... Tem uma outra que não pode dizer porque é meio spoiler, mas essa, quando aparece essa trupe e a maneira como eles filmam, é pra tirar sarro disso. Aí eu acho de boas, é bom. E também porque as piadas ficam boas. Eu acho que as piadas melhoram. Ok, é. Tem umas boas ali, verdade, verdade. Então assim, o terceiro ato, embora eu não esteja nem um pouco envolvido na trama emocional do Wolverine ali, que eles querem fazer um negócio com o Wolverine, eu tô mais envolvido porque eu tô achando divertido. Pra mim é divertido. Só que não é nada extraordinário. Não, não, não. Por isso que eu digo, é um filme total na média. Ele tem coisas boas, mas que não são boas boas, são só boazinhas. Ok. E eles têm coisas bem ruins. É. Que é principalmente a coisa da história e a vilã. Então tu diria assim, que uma coisa excelente acima da média, eu acho que não tem aqui nesse filme. Tu diria? O uniforme é excelente. Tá, o uniforme é do Wolverine, né? Os dois uniformes eu achei excelente. Tá, perfeito. Tem um outro uniforme. Opa! Olha aí. É que tem uma cena muito boa. Nossa, tem uma cena muito boa envolvendo Wolverine. Tá. Essa aí é a minha gag preferida, que envolve o universo Wolverine, que eu acho que essa é a minha gag favorita do filme. É, e daí tem uniformes ali, que pra mim ficou... Aquela parte é a melhor do filme. É, porque aí realmente o Nerdola dá uma chorada assim, putz, olha como é que seria, né? Enfim, não vamos dar muito spoiler, mas pra mim essa foi a melhor piada, né? Foi a melhor. Mas Marcelo, assim, ó, eu quero saber de você. Hug Jackman. Outro grande acerto da Marvel que trazia o Hugh Jackman aqui, cara. As piadas envolvendo a volta dele, que o Deadpool faz, eu também achei que foram bem boas. Isso é bom. Agora, o personagem, ele no filme... É. Eu vou dizer que eu acho que ele tá meio deslocado. De novo, porque é Deadpool, o pessoal vai passar pano. Tá. Mas a desculpa que eles colocam o Wolverine é muito qualquer coisa. É qualquer coisa, é. Mas, de novo, é Deadpool... Aí tu pode passar o pano no Deadpool. Você passa o pano... Você decide o quanto que você quer odiar o filme ou não. Essa é a verdade. Sim. Porque você pode passar pano pra várias coisas... Nossa. Não, e questão de furos de roteiro também nesse filme. Que é várias coisas... Não, por que que não fez tão coisa? Segue o jogo. É, então, aí você tem a metalinguagem que o Ryan Reynolds, ele tava sempre querendo, né, que o Hugh Jackman participasse, né? Lá desde o primeiro filme. Então, tem essa metalinguagem, você passa o pano pra ele estar no filme. Até o final é meio que uma metalinguagem em cima dessa parceria deles. Ah, é verdade. Concordo, é verdade. Então, isso eu achei legal, sabe? Essa ligação que eles têm, eles têm uma sintonia muito boa. Quando o Wolverine começa a amolecer e conversar mais com o Deadpool, eu também acho que o filme cresce ali, porque eles têm uma boa dinâmica, sabe? Eles funcionam bem juntos. Eles fazem tipo um arco quase do Logan, só que, tipo, piorado dez vezes, sabe? Eles tentam fazer com esse Wolverine aqui. O filme tem essa temática de... Ah, eles são os esquecidos, né? Os abandonados, né? Tá, eles tentam, ok. Aham. E são os outros que vão salvar o universo, sabe? É meio que isso. E tá todo mundo meio que interligado nessa coisa de que eles não são os favoritos da galera, mas eles estão ali pra... Querem ter uma redenção. Não, o Hugh Jackman, eu concordo que, tipo, ele até tenta um lado diferente, porque até metade do filme ele fica sempre numa nota só, tá? E eu já tava meio incomodado porque eu tava... Pô, mas vai ser isso o filme inteiro, sabe? O Hugh Jackman, sempre que você viu nos trailers, ele tá quase assim o filme inteiro. Aí eles tentam dar um pouco de... Ó, o Deadpool fazendo drama. Vamos dar um pouquinho aqui pro Wolverine trabalhar alguma cena aqui. Aí você consegue ver alguma coisa a mais do Hugh Jackman estar nesse filme. Mas, assim, ele voltou aqui porque vai dar muito dinheiro. É isso, sabe? É, o próprio filme sabe disso. Assim, não é uma grande justificativa. Não tem porquê. É, tem uma justificativa só pra dizer que tem. Tá, ok. Porque a justificativa, assim, o trauma que ele tem, eu achei muito qualquer coisa. Qualquer coisa. É tipo o velho Logan piorado dez vezes. Mas, Marcelo, tem um negócio nos créditos finais. Pô. Meu coração aqueceu. Na verdade, eu gostei mais disso do que dos Kamias. Cara, eu... Pois é, a maneira que eles fizeram ter um negócio ali nos créditos finais que vocês vão ver, ele me emocionou mais que qualquer coisa que o filme tentou fazer pra me emocionar e realmente funcionou mais que qualquer Kamias do filme, cara. Com exceção daquele Kamias que eu falei. Tá, com exceção desse que é maneiro mesmo. Mas, com exceção desse do Gabriel, que eu acho que é muito específico o nosso, mas esses créditos finais realmente me tocou, cara. Eu fiquei ali me olhando e falei, pô, tá legal isso. Realmente eu gostei. Mas, Marcelo, então, assim, ó. Geralzão. Tá. Eu pensei que você ia odiar o filme, mas vejo aqui que você não o odiou. Não. Mas você não gostou. Não, assim, eu não morri de amores. Eu acho que vai ser um filme que eu vou esquecer muito rápido desse filme. Coisas dele, sabe? Mas eu entendo a genialidade da Disney. Eu tô batendo muito mais palma, não pro filme, mas toda a tática, o marketing que eles fizeram pra esse filme. Não, tu gostou da Disney capitalista. Cara, foi... Essa Disney não erra, né? Que golpe, cara. Que golpe que eles fizeram aqui, sabe? O roteirista também foi muito capitalista. Porque ele sabia exatamente tudo que ele tinha que colocar ali pra vender. É. Pra que as pessoas depois ficassem falando que vocês estão passando pano por criticar o filme. É bem isso, é bem isso. Então, assim, eu sei que vai ter debate da galera que tentando analisar um pouco mais esse filme, mas eu acho que geralzão mesmo vai querer ver participação ali, ver queima e tudo mais. Viu o Deadpool falando lá os palavrões dele? E esse vai funcionar, cara. Vai funcionar demais. É mais o Deadpool. Primeiro e segundo funcionam. Eu só acho que tem uma cansada aí o terceiro filme. Mas eu ainda gosto. Sim, eu não diria que é ruim. Eu também não vou dizer que é ruim. Eu acho que é um filme na média. É na média ali. No ponto, é um filme na média. Tô tentando ali na média, Gabriel. Tava pensando aqui. Eu acho que a gente pode... Quero ver se tu vai fechar comigo. Uma nota 6? É. Vai divertir? Diverte? Assim, ó... 5,5? Não, não. 5,5 eu acho muito pouco. Calma. Pro meu padrão de nota. Ah, ok. Olha, eu acho que entre 6,5 e 7... 6,5 e 7? É a minha nota, sim. Eu acho que essa é uma nota boa pra esse filme, tá? Eu acho que pra geral eu acho que realmente vai se emocionar muito com esse filme. Eu acho difícil, tá? Quem vai querer dar um... Sei lá, uma nota 9? Sei lá. Não. Se você comprar os fanservice... Ah. Se você realmente gosta desses personagens da Fox... Adoro o universo... Eu acho que você pode realmente gostar do filme. É que assim, ó... Eu vou ser bem sincero. Hum. Se eu tivesse 15 anos, eu ia mais esse filme. Ah, bom, também é. Se eu tivesse 15 anos, eu ia mais esse filme. Tem que pegar mais a nossa situação também, né? É que aqui também a gente já tá fatigado de filme de herói. A gente conhece bastante. É, não é meu primeiro filme de herói. Não é. Não é meu primeiro filme de herói. Mas qual foi o... Talvez o primeiro Deadpool lá, né? Quando se a gente tivesse visto muito adolescente também, a gente ia... Também até hoje dar uma... É, mas é que eu consegui entender o Gabriel Jovem. Quando viu o Deadpool 1, conseguiu entender o Gabriel Adolescente. Entendi, entendi. Quer fechar num 6,5? 6,5 e 7, né? 6,5 e 7. Acho que essa é a nota aí que ficou pra gente aqui. Mas assim como a gente perguntou lá no começo, agora deixa a nota de vocês aí o que vocês acharam de Deadpool e Wolverine. E é isso, galera. Depois vai ter o vídeo com spoilers. Ah, é falado. Aí sim, aí a cobra vai fumar. Aí a trupe das quêmeas, o spoiler de quêmeas. Aí eu vou falar do meu quêmeo favorito. É, é, é. É, é, é. A Gabriel Jovem ficou louco aí. Aí gostou. Aí eu sei. Então não deixe de conferir lá. E essa foi a nossa análise sem spoilers de Deadpool e Wolverine. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.